Vai até este fim de semana uma liquidação promovida no meio da Praça Tiradentes em Toflotone que movimenta o comércio em vários segmentos. É o LiquidaTO! Aí, ó, balança! A quarta edição da LiquidaTO está na Praça Tiradentes. É fila o dia todo para aproveitar as promoções do evento que prometem esvaziar os estoques das empresas participantes. É uma promoção da CDL, da Associação Comercial e do Sindicato do Comércio Varejista, com apoio de parceiros. Nas primeiras horas de atividades, Aristeu diz que os comerciantes e clientes tiveram bons resultados. No decorrer do dia, a feira enche, uma parte eles vaziam um pouco, né? Mas o público flutuante aqui durante os quatro dias de evento é de até 30 mil pessoas. Os organizadores estimam que cerca de 8 mil pessoas visitem o evento por dia. roupas, bijuterias, produtos de beleza e até utensílios domésticos. A empresa da Nislândia participou de todas as edições. O contato com o público tem atendido as expectativas para as vendas. Sim, está bem diferente, após uma pandemia, né? Nós ficamos sem essa movimentação das campanhas durante esse período. Agora, com o retorno, graças a Deus, está sendo bem atrativo, está valendo bem a pena. A Liquida Teó é mais um evento do calendário comercial de Teoflotone que volta às atividades após dois anos por conta da pandemia do novo coronavírus. São 53 empresas em 80 estandes que oferecem produtos e serviços com desconto e facilidades aos clientes. Ana Luíza trabalha com moda há 11 anos em Teoflotone. Para não perder as vendas, preparou o estande e a equipe para atrair clientes com produtos, preços e um atendimento eficiente. É uma preparação específica para o Liquida, essa rapidez, essa agilidade, para poder atender o melhor possível o nosso cliente, né? E estar preparada para essas horas aí rápidas que o Liquida fornece, né? E estar preparada para o Liquida fornece, né? E estar preparada para o Liquida fornece, né? E estar preparada para o Liquida fornece, né? Obrigado.